O prazo dado pela Procuradoria-Geral da República para que o governo do Maranhão desse explicações sobre o caos que se estabeleceu no sistema prisional do Estado venceu hoje. O governo em comunicado pediu mais 15 dias para que pudesse apresentar um relatório completo sobre as ações no sistema penitenciário do Estado. A situação dos presídios do Estado levou o país a ser questionado pela Organização dos Estados Americanos por conta das mortes em Pedrinhas. Visto assim, o clima é de tranquilidade. Este comerciante que trabalha em frente à penitenciária de Pedrinhas confirma que nas últimas horas nenhuma movimentação fora do normal foi registrada. Poucos visitantes também, mas os constantes assassinatos tiram a tranquilidade de quem tem parentes presos aqui em Pedrinhas. Toda esta situação, principalmente as soluções adotadas para evitar o banho de sangue dentro das cadeias, deve constar no relatório que o governo do Estado deverá apresentar nas próximas horas à Procuradoria-Geral da República. O caso já tomou dimensão internacional e até a organização dos Estados Americanos cobra providência. Não é de agora que os olhares de organismos internacionais estão voltados para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Em outubro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Estado brasileiro adotasse medidas para garantir a integridade de detentos que cumprem pena atrás desses muros. Mas se alguma ação foi feita, pelo visto não deu certo. Até agora, em 2013, foram 60 assassinatos. E só para se ter uma ideia, no mês de dezembro, em uma semana, sete pessoas morreram atrás desses muros. Este advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB alerta para mais uma denúncia. A de estupro a parentes de detentos. As mulheres estariam sendo, essas mulheres de presos endividados, presos que estão sob suspeita de alguma traição para alguma das facções, que elas estariam sendo seguidas fora do presídio, depois das visitas, indo para casa. Elas estão pagando um preço altíssimo por conta dessa organização criminosa que se colocou dentro do Estado por conta da incapacidade do Estado de manter a tutela do sistema. Mas é uma situação que demonstra que é uma questão de segurança pública. Com tantos problemas e com poucas soluções, já está sendo cogitada a vinda do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, ao Maranhão. Uma forma de pressionar ainda mais o Estado para, por fim, a matança e o desrespeito aos direitos humanos dentro das cadeias maranhenses. Com licença. Com licença.